Hoje Cedo Hoje Cedo Virgem e aquário Não dá certo não Peixes não combina com leão Touro balança Baita confusão Gêmeos brigavam escorpião Vejam só que grande azar Pois eu sou de caranguejo E você meu bem de sagitário é Vamos ter que terminar Outra solução não vejo Caranguejo Sagitário não dá fé Virgem e aquário Não dá certo não Peixes não combina com leão Touro balança Vai dar confusão Gêmeos brigavam escorpião Vejam só que grande azar Pois eu sou de caranguejo E você meu bem de sagitário é Vamos ter que terminar Outra solução não vejo Caranguejo Sagitário não dá fé Caranguejo Sagitário não dá fé Caranguejo Sagitário não dá fé